Olá, participante! A nossa área de atendimento está passando por uma reestruturação completa. Nós estamos investindo no treinamento e na qualidade da nossa comunicação. A gente espera que você consiga perceber esta melhoria e você tem uma participação ativa nisso. Nós instituímos o agendamento. O agendamento permite que o Instituto organize a sua pauta, organize os seus recursos e que vocês não percam tempo em filas que são cansativas e desnecessárias. Colabore com o nosso Instituto e agende o seu atendimento.